Olá pessoal, tudo bom? Ó, viemos aqui na praia Praça Central de Guaratuba Dia bonita, né gente? Show! Aí formou umas piscinas, né gente? Com a maré alta, né? Jogou essa água aqui nessa parte de baixo Formam-se essas piscinas aí, ó O pessoal tá curtindo praia aí, gente? Como se fosse verão mesmo, tá? Show! Olha que bonito aí, ó Aquele lá é o Moro do Cristo Já fiz vídeo lá Vamos aqui, ó Aqui eles têm essa avenida Beira Mar Avenida Atlântica, né? E tá com uma boa estrutura, tá? Dá pra lhe fazer Uma caminhada boa O carro vem, tem uma mão só Ela só desce Tá vendo aí, ó? Vamos ali, Nath Vamos mostrar aqui Tá alugando aí o casarão Domingo, gente 25 graus a temperatura que eu vi aqui, ó Praia Central Pousada Atlântica, ó Pousada Atlântica, ali, ó Tem uma aqui embaixo também, ó Tem uma calçada ali embaixo, ó Eu vou ficar aqui em cima por enquanto Porque aqui tem um visual bonito, né? O dia tá lindo, gente Lindo, né? Como é o nome do passarinho ali que o cara falou? Goiá 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 Ele tem uma aparência de ser garça, gente Mas não é Então, o que é? Goiá Ó um floral bonito né né bonito mesmo um contraste muito chique a própria natureza dá esse charme para a cidade aí para complementar esse calçadão aqui ó vocês observam que não tem aqueles prédios enormes né é um outro que tem tá e aí e aí o tipo das plaquinhas então deixa lá em cima é condições da água a água própria para banho Está vendo? Deixa lá em cima Loxonete, embaça, as coisas estão cheias O litoral sempre dá esse charme, né gente? Os barquinhos dos piscadores ali, olha um chegando lá Olha um chegando Tudo a motor, gente Isso ali tem um motor Olha o diesel, né? E agora para passar por lá Só se dá uma volta lá em cima Olha como o trânsito flui bonito Para ser elegante isso aí Aqui tem vez de tudo, tá? Cadeirante, triciclo, bicicleta Olha o cheirinho de inox Lidinho, olha isso aí E aí E aí E aí E aí Pô, é? Uma rede jogada fora ali Hum Hã? Uma rede jogada ali fora ali, olha É, estão secando, né E aí Olha o triciclo que tu pode alugar ali, olha E aí E aí E aí E aí E aí E aí O tratorzinho ali foi-se Ficou puro alimento A rede dos pescadores estão secando Depois eles tiram Eles tiram no barquinho Vamos ver se tem que consertar alguma coisa É um fenômeno interessante isso aí, formar essa lagoa aí Ei, é Matinhos, né? Achei interessante esses quiosques, tem uma boa estrutura Outra vez que a gente veio filmar o restaurante, foi lá embaixo É, é tipo, dá-lhe montar um restaurante, show, né? Porto Canula, será que é isso que eles dão o nome para cada quiosque? É É É É Vai ser dão ou não, é isso? Você disse que a gente perde tempo quando iniciou? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Olha o tipo daquela lana, tá? Ah O mar, ele vai lá em cima e forma aquela... Sim Aquele círculo lá, né? É uma pista Tirou a praia, né? Não sei, tem um fenômeno estranho, né? Tem um sapato aqui que tá querendo perder a praia Quem vai se solta a pipa? Eu Ah, sério? Queira ou não queira, tem um contraste bonito, né? Ah, legal Maraca do maluco Osada sobre as ondas Vamos dar pousada 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 Não, querido Não tem como levar Vamos ver o outro lado lá Vamos dar pousada 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 Vamos dar pousada